Então, sejam bem-vindos aí à nossa quarta edição do seminário, né, dos webinários do PPGMAT da URGS. Essa semana a professora Juliana, da URGS, aceitou o nosso convite para falar, né, a gente fica muito agradecido pelo aceite. E é um prazer de apresentar a Juliana aí, que foi minha contemporânea lá no doutorado, no Instituto Superior Técnico. E aí a gente manteve um contato aí, amizade, desde então. Então, hoje a Juliana vai apresentar para a gente. E eu esqueci o título. O que eu tirei também, né? Glow up and grow up for parabolic PTIs. Acho que é isso, né? Isso, isso. Bom, muito obrigada. Obrigada, Diego. Muito obrigada pelo convite. Uma honra participar dos webinários aqui da URGS. E é uma pena que não seja pessoalmente, né? Porque eu não conheço ainda a universidade de vocês e seria uma honra muito grande também poder visitar vocês aí. Espero que um futuro próximo seja possível. Então, muito obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou com um problema aqui de câmera e a tela, que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, eu vou compartilhar os meus slides aqui e eu vou desaparecer, tá? E depois eu posso tentar aparecer de vez em quando para poder falar com vocês. Mas agora eu vou compartilhar a minha tela. Conseguem ver a tela, né? Sim, apareceu. Tá bom. Obrigada. Deixa eu tentar fazer aqui em tela cheia. Bom, então, esse é o tópico da palestra de hoje, que eu vou falar sobre blow up, grow up para equações parabólicas, tá? A ideia é basicamente o seguinte. A gente vai falar sobre um tipo particular de equação que tem solução ilimitada, tá? Então, a nossa equação aqui, ela depende... Acho que vocês conseguem ver o meu mouse, né? Tá bem? Sim, aparece o mouse. Tá bom. Então, são equações parabólicas, são equações de evolução. Elas dependem do tempo, tá? E aí, o que me interessa aqui é estudar soluções desse problema que ficam ilimitadas com o tempo, tá? Então, só estou interessado em solução ilimitada, tá bom? Solução ilimitada desse meu problema que está aqui. E isso daqui significa blow up e grow up, significa blow up é quando ela explode em tempo finito e grow up é quando ela explode em tempo infinito, tá? Então, basicamente, são soluções ilimitadas, mas ela pode crescer quando o tempo vai para infinito ou quando o tempo vai para um certo tempo finito, tá? Então, basicamente, é isso que me interessa, tá? Eu vou falar de alguns trabalhos que foram feitos em colaboração com alguns colegas e aí eu vou falando ao longo da palestra, tá? Esse é o outline da palestra, então a primeira parte a gente vai só resumir. Essa primeira parte aqui é um resumo bem rápido do caso em que você tem soluções limitadas, tá? Então, isso aqui é só no caso de soluções limitadas. E depois a palestra é dividida em duas partes, grow up e blow up, tá? Então, é blow up infinito, blow up finito, tá? Basicamente é isso, a palestra é dividida nessas duas partes. Então, a história toda começa com uma equação assim, tá? É uma equação de reação e de fusão. Aqui eu coloquei em Rn, mas na verdade a gente vai trabalhar sempre em dimensão 1, tá? O que importa é que o domínio é limitado. O domínio é limitado, a F satisfaz algumas condições aqui de irregularidade. E aí eu posso escolher Neumann ou Dirichlet aqui para esse meu problema, tá? Até condições periódicas funcionam para alguns resultados. Então, esse é o meu problema geral. Então, vai me interessar aqui o caso em que essa F é não dissipativa. Não dissipativa significa que eu tenho soluções de fato ilimitadas com o tempo, tá? Então, vai me interessar essa situação aqui, em que eu tenho de fato soluções ilimitadas com o tempo. E o que eu quero saber é o que acontece com o comportamento assintótico delas. O que eu quero dizer com assintótico é a medida que o tempo vai para o tempo máximo de existência, tá? Eu quero saber o que vai acontecer quando o tempo está indo para o tempo máximo de existência. Ou T infinito, ou algum T grande, né? E o que acontece? Quando a gente está falando sobre comportamento assintótico, o que acontece, pelo menos no caso das soluções limitadas, é que elas acabam convergindo para soluções estacionárias desse problema. Ou seja, quando o T é zero. Então, me interessa, se eu quero saber o comportamento a longo prazo, me interessa estudar soluções estacionárias desse problema, tá? Que é isso que eu estou chamando de possíveis profais assintóticos. Profais assintóticos é para onde ela está indo, tá? Qual que é o limite dela? Da sua solução quando o tempo vai para o tempo máximo de existência. Que no caso limitado são soluções desse problema aqui. E quando você vai falar disso, então a primeira coisa que eu estou interessada é nisso, tá? Então são as soluções estacionárias desse problema aqui. A segunda questão que eu estou interessada, o que pode parecer um pouco estranho, é nessas tais conexões aqui. Por que eu estou interessada nessas tais conexões entre essas soluções estacionárias? Porque quando eu falo em comportamento assintótico, eu estou falando de atrator, tá? Então, se você quer saber o que acontece quando o tempo fica muito, muito grande, te interessa saber o que tem dentro do atrator global, que é um subconjunto do seu espaço de fases, tá? Você tem um espaço de funções, onde estão as soluções desse problema. E aí você quer saber o que acontece quando o tempo é muito grande. Na verdade, você quer saber o que está dentro desse atrator global, tá? E o que você vê nesses exemplos aqui, dentro do atrator global, você só vê isso daqui. Você só vê soluções estacionárias e conexões que ligam esses equilíbrios, tá? Deixa eu falar melhor o que eu quero dizer com essa parte aqui de conexões interoclínicas. Quero dizer isso daqui. Então, suponha que V menos e V mais sejam soluções do seu problema estacionário, tá? Então, não dependem de T. São essas duas soluções estacionárias aqui. E eu digo que o de XT é uma conexão entre elas, se ele satisfaz essa propriedade que está aqui. Quando T vai para mais infinito, ele vem para V mais. E quando o tempo vai para menos infinito, ele vai para V menos. É isso que eu quero dizer com conexão interoclínica, tá? Então, nessa palestra toda, sempre que vocês verem um pontinho assim, significa uma solução estacionária. E isso daqui significa uma solução que depende do tempo que está saindo de uma e está vindo para a outra, tá? Então, isso daqui é a noção de conexão. Qual que é o problema? Eu falei da noção de conexão quando você tem uma solução limitada. O que vai acontecer se essa solução sua aqui fica ilimitada, né? O que acontece? O que você vai fazer? Se ela está ficando muito, muito grande aqui, pode ser com tempo infinito mesmo. Se ela está ficando muito, muito grande, significa que esse seu V mais vai estar no infinito. Então, você tem que admitir essa possibilidade, tá? O que vai acontecer se esse V mais estiver no infinito? Como que eu estudo esse V mais? Como que eu estudo o que acontece quando está perto desse V mais? Como que eu me aproximo desse V mais? Uma outra questão mais complicada ainda é quando você tem um blow-up finito. Então, suponha que a sua solução parou de existir num certo tempo T grande aqui. Parou de existir. Ela ficou ilimitada num tempo finito. Aí tem duas possibilidades. Ou o seu blow-up, né? Que aconteceu aqui. Ele é completo ou ele é incompleto. Se ele é incompleto, você consegue continuar a sua solução de outra forma, tá? Uma solução fraca, talvez. Então, você consegue continuar e ainda atingir o equilíbrio. Agora, se o seu blow-up for completo, então não é possível continuar. Então, a gente precisa de uma outra noção de conexão para garantir que isso aqui acontece. Então, tem uma série de perguntas aí que a gente pode fazer sobre essas conexões aqui. Quando você tem uma solução ilimitada, né? Quando você tem blow-up, tá bom? Então, vamos lá. Uma revisão bem rápida do que a gente tem no caso de soluções limitadas. Então, agora, por enquanto, em Previews Developments, eu vou falar só de soluções limitadas, tá bom? Então, é um caso que a gente só tem soluções limitadas. Então, nesse caso, você tem um atrator global que está associado, que tem toda essa dinâmica de longo prazo, né? Quando o tempo fica muito grande. Tem vários trabalhos aqui que estudam isso, em dimensão 1, dimensão maior, que é a dimensão espacial, tá? Então, por exemplo, se você considera uma equação como aquela, que até coloquei uma dependência aqui de x e x, tanto faz, tá? Não tem problema. E você considera o caso em que a sua f satisfaz certas condições, não precisa se importar com isso aqui agora, mas são condições que a f satisfaz para garantir que você não tem solução ilimitada, tá? As suas soluções vão ficar sempre ilimitadas com o tempo, tá? Então, nesse caso, no caso em que você tem uma f que satisfaz isso, você pode considerar, por exemplo, nesse espaço de fases aqui, então, tudo que você vai estudar vai acontecer nesse espaço, H2 com condições de Neumann, tá? E tudo que você vai estudar quando o tempo é muito grande, tudo vai convergir para dentro desse objeto aqui, que é um subconjunto do seu espaço de fases, que esse é o chamado atrator global, tá? Não precisa se importar com a definição dele, porque aqui para a gente não vai ser importante. Coloquei aqui só para título de curiosidade, mas é um subconjunto que, nesse caso aqui, ele vai ser compacto, né, limitado. Ele é invariante com o tempo, então, sempre que você anda dentro desse conjunto aqui com o tempo, você nunca vai sair lá de dentro, e ele atrai todo o subconjunto limitado de X. Você sempre, qualquer limitado que você pega do seu H2, você sempre acaba voltando para esse conjunto A, acaba entrando dentro desse conjunto A, sendo atraído por ele, tá? E essa daqui, como eu comentei, essa é a razão pela qual a gente estuda só soluções estacionárias e conexões entre esses equilíbrios, porque é só isso que tem dentro do atrator, não tem mais nada, é só isso que eu enxergo a longo prazo. Se eu olho para o meu problema quando o tempo é muito, muito grande, é só isso que eu vejo. Só vejo soluções estacionárias e conexões que ligam esses dois, tá? Isso aqui é uma conexão que sai de V e vai para W, tá? E aí você vai rodando VW nas soluções de equilíbrio aqui. Só tem isso no seu atrator. E o que acontece, por que eu coloquei um D aqui? Porque em um D você tem uma informação a mais. Em um D você consegue construir esse conjunto aqui. Você consegue dizer dados quaisquer U e V, você consegue dizer se você tem essa conexão aqui que liga V e W, tá? Se existe uma solução que satisfaz isso. Para a gente aqui não vai importar, tá? Isso aqui é só para dizer que existe um critério que te diz, e ele é se somente se, tá? Ele é necessário e suficiente para existir uma solução que depende do tempo que sai de U e vai para V, tá? O que importa é que essa condição é bem simples de ser verificada, tá? Mas aqui o que importa para a gente é só que ela existe. Existe essa condição aqui para garantir que ele existe. Então se a gente estiver falando de comportamento a longo prazo, né? Quando o tempo é muito grande, eu tenho informação total. É só isso aqui que eu vejo. Soluções estacionárias, conexões entre essas soluções estacionárias, e eu sei exatamente quando que existem essas soluções estacionárias, quando o U e V satisfaz essa tal condição que está aqui, tá? Isso aqui é só para dizer a direção que ela está indo. Ela sai sempre de um índice de Morse maior para um menor, tá? Isso aqui é a dimensão da variedade instável. Essa parte não interessa. Ah, o que a gente usa, né? O que a gente usa para provar esse tipo de resultado, para construir esses atratores? A gente usa basicamente três ferramentas. A primeira é que provavelmente todo mundo que estuda EDP aqui deve estar mais ou menos acostumado com isso, que é utilizar da estrutura gradiente do seu problema. Você tem um funcional de Leapo 9 associado, então você tem muitas informações acerca do comportamento das suas soluções. A segunda, e que aí só vale em dimensão espacial 1, é que você tem um outro, uma espécie de funcional de Leapo 9. Isso aqui é uma espécie de funcional de Leapo 9, só que ele é discreto, porque ele é o número de zeros da sua função, tá? Ele também é não crescente com o tempo. Mas isso aqui só vale em dimensão 1. E uma outra propriedade aqui, não precisa se preocupar com ela, tá? Eu coloquei aqui só para quem tiver curiosidade. Mas o importante dessa propriedade aqui é que a gente consegue construir, de fato, uma solução que sai de um lugar e vai para outro. Sai de uma estacionária e vai para outro. Então eu pego lá uma U e uma V e quero construir, quero mostrar que, de fato, tem uma U0, né? Um dado inicial que sai de uma e vai para a outra. Aí eu uso essa propriedade aqui. Eu uso uma propriedade de sobrejetividade de uma certa função, tá? Só curiosidade, tá? A gente não vai desenvolver isso daqui, não. Então, bom. Então a ideia é essa, tá? Então é isso que eu tenho no caso limitado. Meu atratório é assim, é isso que eu enxergo quando o tempo é muito grande. Essas são as ferramentas que a gente utiliza, tá? Então é isso que eu resumo rápido da parte limitada. O que acontece, então, quando eu tenho soluções ilimitadas? Então vamos começar... Essa aqui é a primeira parte da palestra, tá? Vamos começar com um caso mais simples. O caso mais simples é um caso que eu tenho soluções ilimitadas. Eu tenho soluções ilimitadas no meu problema. Mas é grow up. Então ela só vai crescer quando o tempo ficar infinito, tá? Então só quando o tempo ficar infinito. Então eu começo complicando um pouquinho a minha não-linearidade, mas ainda não muito, tá? Então o que eu faço? Pego uma G aqui. Essa G, ela cresce. Ela pode crescer, mas ela não pode crescer mais que linear, tá? E esse B é um número real positivo. Então o crescimento da minha não-linearidade, ele é linear. Então o que eu tô fazendo? Tô pegando uma não-linearidade um pouco mais complicada, mas não muito. Ela cresce bonitinha, na verdade, né? Ela cresce no infinito, ela cresce linear, sintaticamente linear. Isso daqui é pra me garantir que eu continuo tendo soluções que existem pra todo tempo. Então eu continuo tendo existência global de soluções, mesmo com essa não-linearidade assim. Mas esse termo aqui, positivo, ele vai empurrar soluções pro infinito, tá? Esse termo aqui é só pra me garantir que eu tenho, de fato, soluções que estão escapando pro infinito. E aí não precisa se preocupar com isso, mas é só pra dizer que nesse caso aqui, mesmo tendo um problema que é... que tem soluções ilimitadas, mesmo assim você consegue um atrator, um atrator global. A diferença é que esse objeto, ele não é mais limitado. Agora ele vai ser ilimitado, tá? Mas você ainda consegue ter um objeto assim. Ele é formado por soluções que são limitadas, mas só pra trás, tá? Conjunto de todas as soluções que ficam limitadas pra trás. Pra frente elas podem explodir. Várias referências aqui, a gente não precisa se importar com isso agora. E essa foi a nossa contribuição. Então o que a gente fez nesse caso de grow up? Então a gente considerou aqui um caso um pouquinho mais geral, né? Considerou uma U que depende de Ux e de X. B é um número real positivo. G é uma função limitada, tá? Então o meu crescimento é linear. E aí o que a gente fez foi provar, foi estudar o que tem a longo prazo nessa dinâmica. O que acontece quando o tempo fica muito grande? O que a gente enxerga aqui, tá? O que a gente enxerga nesse problema? Esse foi um resultado que a gente provou aqui em 2016, que na verdade dá uma caracterização muito simples pro atrator, usando uma caracterização combinatória, que é bastante simples pra esse atrator, e que te diz exatamente como que ele é. Coloquei uma figura aqui pra vocês. Isso aqui é um exemplo, na verdade, tá? Um exemplo de um atrator ilimitado. Como é que fica? O que você vê? Então esse espaço aqui é o meu espaço de funções, tá? Sei lá, é o H2, por exemplo. Então esse espaço aqui é o H2. Todos esses pontinhos aqui são soluções estacionárias do problema elítico, né, associado. Então V1, V2, V3, V4 e V5 são soluções do problema elítico. E essas aqui, como eu falei pra vocês, né, todas as setas que a gente vê aqui é uma solução que depende do tempo que tá saindo daqui e vindo pra cá, tá? E aqui no meio você vai completando a dinâmica, né? Você vai vendo o que vai acontecendo com as soluções aqui. Vão convergindo pra lá, vão vindo pra... saindo daqui, vão se aproximando de lá. Então aqui você vai preenchendo a dinâmica desse problema. Esses pontos aqui, o Φ0, menos Φ0, Φ1 e o Φ1 são pontos que estão no infinito, tá? Então essa solução aqui é uma solução que tem grow up. Ela vai explodir quando o tempo vai pra infinito, tá? Então ela explodiu e alcançou esse ponto aqui, mas esse ponto está no infinito. Então elas explodem nessas quatro direções possíveis aqui no meu exemplo, tá? E o que é interessante é que essas direções aqui, Φ0, Φ1, menos Φ0, menos Φ1 são exatamente as direções das autofunções do Laplaciano, tá? Então nesse caso aqui é Neumann, é justamente na direção dos cossenos. Então essa aqui na direção do cosseno de 0x, né? Constante. E essa daqui na direção do cosseno de x. Eles vão sempre nessas direções ou na direção oposta a ela. Então é bem simples a estrutura aqui fora, né? Aqui dentro pode ser mais complicada, pode acontecer muita coisa, mas aqui fora, quando o tempo fica grande, você enxerga isso daqui, quando o tempo vai pra infinito. Tá? O que eu tô dizendo é isso daqui. Nosso resultado dizia isso. Se você olha pro atrator global, né? O que você tem quando o tempo é muito grande, você só enxerga soluções do problema elítico, do problema estacionário, esses tais objetos no infinito, Φ0, Φ1, menos Φ0, Φ1, e conexões que ligam todos eles, inclusive no infinito, tá? E a mesma história, eles vão estar conectados, dados quaisquer dois pontos aqui, inclusive no infinito, tá? Você escolhe esse ponto no infinito, e esse ponto aqui, vai existir uma solução que liga um pro outro, se isso assim, esses dois pontos satisfazem uma certa propriedade que não vai importar pra gente aqui, tá? Ela é uma propriedade simples de verificar, mas ela não... e ela é necessária e suficiente. Deixa eu colocar exemplos aqui mais gerais. Então, os nossos atratores são sempre assim, tá? A gente vai ter sempre esse AB aqui, a parte compacta do atrator, tá? Então, isso daqui é a parte limitada do atrator. Então, o que que tem aqui dentro desse AB? Dentro desse AB, eu vejo essa parte que tá aqui, tá? Eu vejo V1, V2, V3, V4, V5, e conexões entre eles. Então, aqui dentro eu vejo uma parte limitada, são soluções estacionárias e conexões que ligam os equilíbrios. E aqui, nesse caso, eu vejo duas direções possíveis, na verdade uma só, né? Só tem uma direção possível pra onde elas escapam, e é claro, na direção oposta. Aqui a mesma coisa, aqui dentro pode ter qualquer coisa, pode ser muito complicado, inclusive, mas é limitada, e só tem solução estacionária e conexões entre os equilíbrios. E o que importa é que você tem duas direções possíveis pra explodir, tá? Elas e as direções opostas, tá bom? E são sempre na direção das autofunções. E aqui é um caso em que você tem três direções possíveis pra explodir e nas direções opostas, tá? Então, aqui dentro, esse pontinho aqui no meio significa toda a dinâmica limitada do seu problema. Aqui dentro você tem a parte compacta do seu atrator, a parte limitada, e o que escapa, escapa sempre nessas direções que você tá vendo aí. Então, todos os blow-ups que estão acontecendo, eles estão acontecendo assim, nessas direções que estão aqui, tá? Então, aqui as soluções vão fazendo isso, né? Elas vão se aproximando, ou aqui uma solução que vem aqui, ela fica bem perto desse daqui e converge pro outro, né? Então, você tem... A dinâmica é sempre desse tipo aqui nesses atratores. E o que que me diz se eu tô nesse caso, nesse caso, nesse caso, ou no próximo? É o B. Aquele termo B, se você lembrar lá, o B é o que dá o crescimento da minha não-linearidade. Ele me diz quantas direções eu tenho pra escapar pro infinito. Então, à medida que ele passa um alto valor, eu aumento uma direção possível pra escapar pro infinito, tá? Então, eu sempre olho pra parte inteira de raiz de B. Aí, olhando pra parte inteira de raiz de B, eu tenho uma direção possível pra escapar, duas direções possíveis pra escapar, ou três direções possíveis pra escapar pro infinito, tá? Dependendo daquele B. Então, é isso que a gente enxerga, né? É isso que a gente vê quando o tempo é muito grande, tá? No nosso espaço de fases, a gente enxerga sempre figuras como essas que estão aqui, tá bom? O que que são esses objetos que estão aqui, tá? Então, o que que é isso daqui que eu coloquei? Fi 1 infinito, F0 infinito, o que que são esses objetos que estão lá no infinito se a gente olhar pra eles como função mesmo? São essas funções aqui, ó. Essa daqui e essa daqui, tá? Esse é o F0 infinito. F0 infinito, ele é uma função desse tipo aqui. Ele é infinito em todos os pontos, tá? Esse zero, esse número que tá aqui, ele é pra denotar a quantidade de zeros que eu tenho. Então, por exemplo, esse daqui, eu tenho um zero só. Então, ele é o fi 1, tá? Como que é essa função aqui no infinito? Ela é infinito até aqui, pi sobre 2, zero e depois ela fica menos infinito de pi sobre 2 até pi, tá? Então, esse daqui e esse daqui são dois possíveis profiles que você pode convergir no infinito, tá? Então, nesse caso aqui são os dois possíveis, esse daqui ou esse daqui, tá? Isso aqui é menos ele, tá? É só considerar menos aquela função, tá? Então, o que você tá vendo aqui é exatamente isso e o que você tá vendo aqui é exatamente isso que tá aqui. E o que é essa função aqui no meio? É como que você sai de um e vem pra outra, tá? Então, seria essa heteroclínica aqui no infinito, ó. É como que você sai da fi 1 e vai até a fi 0. Como que você faz isso? Aqui tá errado, tá, gente? Aqui é infinito e menos infinito, tá? Então, pra sair daqui e vir pra cá tem um tzinho bem pequenininho aqui, tá? À medida que o t vai indo pra pi desculpa, à medida que o tempo vai indo pra infinito o pi sobre 2 aqui o 0 vai andando até o 0 virar aqui. Então, ele vem pra cá. Então, é assim que você sai dessa solução de equilíbrio no infinito e vem pra essa solução de equilíbrio no infinito. Com essa daqui que você vai caminhando daqui e vai vindo pra cá, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, a questão é a seguinte. Então, tudo que eu tô construindo aqui tudo que eu tô escrevendo pode ver que tem infinito em todo lugar, né? Infinito em todo lugar. Essas funções que estão aqui então, essa função essa função tudo que você tá vendo aqui são funções que... com blow-up, né? Isso daqui é uma função que tem blow-up em quase todo ponto, né? Só não tem blow-up no pi sobre 2 mas tem blow-up em todos os outros pontos. E essa daqui tem blow-up em todo ponto, né? Então, essas funções que você vê aqui são funções que tem blow-up e QTP, tá? São blow-up em quase todos os pontos. Então, são funções mais difíceis de estudar. É difícil você estudar o que tá acontecendo aqui perto dela, né? Como que você se aproxima dessa função ou como que você constrói essa heteroclínica que sai daqui e vem pra cá porque tudo isso tá no infinito, né? Isso é mais difícil de enxergar. Então, o que a gente faz? Qual que é a ferramenta que a gente utiliza pra pegar essa parte que tá desenhada aqui que estaria no infinito pra tornar ela limitada? Como é que a gente faz isso? A gente compactifica o nosso fluxo. O que significa compactificar aqui? Pegar essa função, né? Que vale mais infinito menos infinito e transformar ela numa função limitada. Nessa função aqui, por exemplo. Tá? Essa função ela tá definida de menos um até um e tem um zero aqui exatamente no pi sobre dois. Tá? Então, essa que é a ideia. Eu quero pegar tudo que tá no infinito e quero compactificar. pegar tudo que tá no infinito e tornar limitado como eu fiz aqui embaixo. Então, quando você sai da primeira linha e vem pra segunda linha você compactificou. Você pegou tudo que era infinito e tornou num número limitado. E já vou explicar como que a gente faz isso, tá? Então, a heteroclínica que vem daqui pra cá continua existindo uma heteroclínica que sai daqui pra cá só que agora ela é dessa forma aqui. Tá? Aqui tem um tzinho aqui que ele vai subindo à medida que o tempo vai pra infinito e essa função vai virando essa daqui. Tá? Tá. Isso em desenho, né? Formalmente. O que a gente faz? A gente compactifica o fluxo. O que significa compactificar o fluxo? Considerar uma projeção. Como vocês estudaram lá em EDO, projeção de Poincaré. Quando você considera uma projeção de Poincaré você tem lá o seu espaço o plano, né? O R2 e você transforma ele num hemisfério superior, né? Você faz uma projeção desse tipo, por exemplo. então projeção nada mais é do que pegar um espaço de Hilbert desculpa num caso mais geral, né? Num caso mais geral a projeção é pegar um espaço de Hilbert e projetar ele numa variedade que é limitada, tá? Só que se você tá num espaço de dimensão infinita quando você faz isso pra sua esfera por exemplo pro hemisfério superior quando você projeta no hemisfério superior isso daqui não vai ser mais compacto, tá? É limitado mas não é compacto. Então, isso daqui por isso que eu coloquei compactificar entre aspas, tá? Porque a gente tá compactificando nossa equação, né? Nosso fluxo mas ele não tá ficando compacto ele tá ficando só limitado, tá? Já vou mostrar um desenho de como a gente faz isso, tá? Só pra dizer que a projeção de Poincaré é um exemplo desse tipo de problema, tá? Um exemplo desse tipo de técnica Isso aparece em vários outros lugares, tá? Você tem vários outros trabalhos que consideram compactificações mas isso aqui tudo em dimensão finita, tá? Tem vários exemplos esses livros aqui também vários exemplos que fazem isso Em dimensão infinita isso foi introduzido aqui nesse trabalho da Juliette Real em 2013 que ela compactifica espaços de dimensão infinita, tá? Só pra citar aqui alguns outros trabalhos que a gente fez onde a gente também considera esse tipo de compactificação, tá? Então, por exemplo nesse trabalho aqui a gente considerou o mesmo problema mas com condições periódicas, tá? condições periódicas e a gente conseguiu compactificar o fluxo compactificar a equação, né? Então a sua equação tinha blow up você compactifica e fica tudo limitado então você consegue estudar no limitado já vou mostrar como, tá? Mas só pra mostrar que a gente utilizou essa técnica em outras situações Nesses dois trabalhos aqui a gente utilizou também essa técnica de compactificação pra estudar a estabilidade desses problemas então o que acontece com essa estrutura toda, né? Com essas soluções todas se eu mudo um pouquinho a minha equação o que que acontece com essa estrutura toda? Será que ela muda muito? Será que eu quebro essas conexões? Então a gente teve que compactificar a equação, né? Tornar tudo que era blow up tem que tornar limitado pra poder estudar isso daqui E nesses dois trabalhos também a gente conseguiu estudar isso no caso de equações quase lineares ou no caso em que você tem um crescimento no nosso caso o crescimento é linear, né? Esse crescimento pode oscilar aqui um pouco também pode depender de x e mesmo assim de x e de u e mesmo assim a gente considera esse mesmo tipo de técnica, tá? Deixa eu mostrar então como que é essa técnica de projeção Então como que eu pego meu blow up e transformo ele numa coisa que tá limitada, tá? Como que eu pego meu blow up e transformo meu espaço, né? Que é ilimitado o x é o meu espaço de funções, tá? Então o x é o meu h2 Como que eu pego meu h2 e transformo num espaço limitado Então eu pego meu h2 e identifico ele com o h2 cartesiano 1 no espaço x cartesiano r Então é basicamente adicionar um eixo no meu espaço aqui no meu espaço de fases Nesse novo espaço x cartesiano r eu considero esse hemisfério superior aqui, tá? Então essa primeira coordenada ela tá em x ela tá em h2 na verdade aqui a gente vai considerar em l2, tá? Essa variável tá em l2 e a segunda variável tá em z, tá? Então essa aqui é o hemisfério superior porque o z é positivo, tá? Então é o hemisfério superior onde eu vou projetar o meu x E esse é o equador, né? O infinito vai parar lá no equador que é quando o z é igual a zero A figura fica assim Então você tem esse é o l2 meu espaço l2 que eu identifiquei com l2 cartesiano 1 Então adicionei um eixo aqui, um eixo real esse eixo z E aí nesse espaço eu considero esse hemisfério superior h Tá? Por que que eu faço isso? Porque qualquer ponto que eu pegar aqui no l2 no l2 cartesiano 1 eu vou ter um ponto correspondente aqui que tá no h que tem coordenadas q e z Por que que eu quero fazer isso? Quero fazer isso porque à medida que esse ponto aqui vai pra infinito e eu perco a minha primeiro perco ferramentas muitas ferramentas não valem quando o meu espaço não é compacto Então à medida que esse ponto escapa pro infinito eu perco muitas ferramentas que eu posso utilizar pra estudar esse problema E além disso eu não consigo ver o que tá acontecendo lá Quando eu venho pra cá à medida que eu vou pra infinito eu tô vindo pro Equador Aqui eu consigo ver Isso aqui é limitado Eu sei o que tá acontecendo aqui Tá? Tem um preço, óbvio porque quando você faz isso você tá saindo da variável u e tá indo pras variáveis q e z Então você tinha uma equação pra u com blow up e agora você tem uma equação pra q e z que é muito mais complicada eventualmente, né? Pode ser uma equação muito mais complicada Você tá fazendo uma mudança de variável aqui transformando o seu problema eventualmente num problema mais complicado Então é é isso que eu tô é isso que a gente tá chamando de compactificação, né? De projeção Então toda a minha dinâmica que tá acontecendo aqui em cima os meus dados iniciais que eu tô pegando aqui no L2 agora eu vou pegar eles aqui nesse espaço aqui que tá limitado Tá? Como é que fica? Esses pontos aqui eles são colineares então eu consigo ver exatamente a expressão de q e de z Tá? São dados dessa forma aqui Esse é o produto interno de L2 São dados dessa forma então tem uma nova equação que eles satisfazem Isso aqui é só uma notação que eu tô introduzindo Então eu vou chamar todo esse lado direito aqui de N N de U Isso aqui é uma outra notação Não se importa muito com isso É só pra gente reescrever a equação de outro jeito usando essa homotetia aqui Tá? Mas é é só uma notação Esse N tá associado à sua equação Então na verdade você pode fazer essa mesma essa mesma Isso aqui pode ser feito com qualquer equação Em princípio pode ser feito com qualquer equação Tá? Qualquer equação que tem blow up você pode tentar usar ela e projetar aqui e vir parar num espaço que é limitado O problema é que a equação fica assim, né? Então a equação agora virou um sistema de equações onde esse NZ é esse operador essa função que tá aqui esse operador que tá aqui Tá? Então tem um lado bom que agora tá tudo limitado blow up já não existe mais só que você tem um sistema bem mais complicado pode ser muito mais complicado do que a equação que você tinha Tá? Então agora você tem uma equação em Ki e Z Tá? Então esse problema já não tem blow up mais agora eu posso estudar esse problema aqui Só me interessa nesse meu exemplo saber o que tá acontecendo no infinito Nessa minha equação só me interessa ver o que acontece quando essa U tá indo pra infinito quando eu tenho blow up ou grow up aqui quando ele tá indo pra infinito O que significa esse U ir pra infinito? Significa que o meu Z tá indo pra zero Então eu tenho que pegar nessa minha equação aqui e fazer o Z ir pra zero Uma coisa muito boa dessa nossa equação aqui em particular é que essa esse 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 produto interno aqui ele fica limitado Então eu posso fazer o Z ir pra zero que isso aqui fica tudo limitado e desaparece tudo Essa equação fica toda igual a zero quando o Z vai pra zero Ou seja o equador o equador é invariante tá Se eu começo aqui eu não consigo sair daqui ou seja se eu tô no infinito eu não consigo voltar pra ficar limitado de novo tá Então essa parte fica zero Aqui em cima quando eu faço Z ir pra zero essa equação simplifica bastante ela simplifica muito e eu consigo achar os equilíbrios dela tá Os equilíbrios dessa equação lembra que as nossas variáveis são Q e Z tá Q tá no L2 Z tá em R tá Então o Q tá no L2 ele tem coordenadas né Eu posso considerar o L2 como a base de autofunções Então ele tem coordenadas Q1, Q2, Q3, QN tá Então tem coordenadas e o Z é um número real Então quando eu estudo essa equação aqui eu consigo provar quem são os equilíbrios dela Os equilíbrios são dessa forma aqui Eles têm a coordenada Z igual a zero claro porque tá no Equador Eles sempre têm todas as coordenadas iguais a zero exceto uma que é mais ou menos um dependendo da direção que eu tô tá Então eu consigo provar a existência lá no Equador né ou seja no nosso infinito desses pontos aqui e de fato a gente consegue ver que esses pontos aqui eles estão nas direções das autofunções então de fato tá coincidindo com o que a gente esperava mesmo tá E além disso a gente consegue com essa equação estudar como que essas conexões isso aqui é uma equação que depende do tempo né então é possível que você saia de um equilíbrio e venha pra outro e acontece exatamente dessa forma aqui tá você tem essa conexão aqui que você enxerga no infinito que é como eu tava desenhando naqueles meus atratores lá no começo da palestra tá que eu falei pra vocês que tem uma parte compacta né uma parte compacta do atrator que tem solução estacionária solução do problema elítico né e conexões entre eles e tem uma parte aqui que tá no infinito que a gente consegue ver como é que é por conta dessa equação que tá aqui tá então essa é a técnica que a gente utiliza é deixa eu ver se eu consigo parar de partilhar um pouquinho porque aqui a gente acaba a primeira parte deixa eu ver ah antes deixa eu só falar isso daqui quando a gente estuda isso daqui o que que tá acontecendo então eu tô estudando essa dinâmica no infinito tá tô estudando essa dinâmica aqui no infinito então eu vou querer fazer no Equador então eu quero fazer o Z para zero se eu quero fazer o Z para zero eu tenho que existir o limite de NZ quando o Z vai para zero isso daqui é uma parte bastante complicada desse problema tá em princípio você pode utilizar essa técnica aqui com qualquer com qualquer equação tá em princípio você pode fazer isso aqui com qualquer equação o problema é que pode ser por exemplo que esse limite aqui não exista tá então tem que tomar bastante cuidado porque nesse caso aqui funcionou mas nem sempre funciona tá e aí com isso a gente passa para a segunda parte do da palestra que é que é onde justamente aparece um problema desse tipo aqui na segunda parte da palestra quando a gente tenta aplicar essa mesma técnica aqui o que acontece é que esse limite não vai existir então a gente tem que mudar um pouquinho a nossa técnica para conseguir para conseguir estudar esses esses blow ups tá eu ia parar de partilhar porque vocês não conseguem me ver né mas é ruim falar assim sem sem movimentar a mão sem explicar o que eu estou falando com a mão mas se eu parar de partilhar aqui eu vou depois eu não vou conseguir voltar deixa eu voltar aqui então para a segunda parte do problema então a gente tem isso então essa é a primeira parte tá primeira parte a gente conseguiu construir né a gente conseguiu estudar soluções estacionárias a gente conseguiu ver o que estava acontecendo no infinito né e perto do infinito então por exemplo isso daqui indica a solução com blow up tá estou saindo de uma parte limitada e estou escapando para o infinito então isso aqui indica todas as soluções com blow up tá elas estão vindo para cá e estão convergindo para essa estrutura no infinito Juliana aí tu vai da parte compacta para o fi k menos 1 é isso esse k o que que seria esse k ele é isso daqui aqueles desenhos que eu fiz por exemplo esse daqui eu desenhei o fi 1 e o fi 0 né o fi k indica que eu tenho k zeros então esse daqui eu tenho um 0 só né então ele ficou mais infinito menos infinito o k ele ia ficar oscilando mais infinito menos infinito mais infinito menos infinito mais infinito menos infinito com k menos 1 zeros não sei se deu para entender sim é que ali eu estava entendendo que essas funções eram as autofunções né e aí está na direção das autofunções ah tá não são todas as autofunções é não se você observar se você observar isso daqui por exemplo isso aqui nada mais é do que o cosseno vezes infinito né isso aqui é o cosseno de x vezes infinito você está elevando levando tudo para infinito né esse daqui por exemplo é uma constante vezes infinito então esses pontos eles estão na direção das autofunções não são exatamente as autofunções não tá tá obrigado tá então agora passando para a segunda parte o que acontece quando eu tenho blow up tá como que a gente estuda então esse problema quando o nosso blow up acontece em tempo infinito então você tem duas possibilidades né ou essa parte vai vai mais rápida porque é bem parecido com o que a gente fez antes tá então você tem duas possibilidades ou o seu blow up é incompleto ou seja você consegue completar ele você consegue continuar a sua solução de alguma forma depois que ela explodiu ou ele é completo é impossível continuar depois que ela explodiu pelo menos com os métodos usuais não é possível continuar a sua solução esse caso aqui que é o caso do nosso ponto de vista é um pouco mais simples esse caso aqui porque a gente quer construir as heteroclínicas então por exemplo se você tem um blow up incompleto que é o caso por exemplo dessa não linearidade aqui ela tem um blow up incompleto você consegue continuar então nesses trabalhos aqui do Fila Matano e Polat que o que eles fazem é o seguinte eles constroem uma conexão que é do seguinte tipo você tem uma solução clássica do problema o UDXT essa solução ela existe de menos infinito até T grande que foi onde ela explodiu explodiu o T grande só que você consegue continuar ela com uma solução fraca de T infinito até infinito tá então você consegue continuar essa sua solução e continuando ela você consegue conectar uma solução estacionária V menos com uma solução estacionária V mais então essa é uma possibilidade de construir essas conexões quando você tem um blow up que é incompleto então a gente veio para esse outro caso aqui no caso do blow up completo que é por exemplo o que acontece com essa equação aqui essa equação tem um blow up completo com os métodos usuais a gente não consegue continuar esse problema aqui depois que ele explode isso aqui é em dimensão 1 tá dimensão espacial 1 esse blow up é completo então o que a gente faz com esse problema uma coisa que é muito importante tá que eu esqueci de observar de chamar a atenção de vocês é que acontece o seguinte nesse problema esses são os blow ups que a gente tem a gente tem esse tipo de blow up aqui nesse problema pode ver que tá tendo blow up e QTP né acho que até comentei isso né tem blow up e QTP ele tá tendo blow up em todo ponto menos nesse né então nesse tipo de problema você tem blow up em quase todos os pontos aqui acontece o contrário você não tem blow up você tem blow up só num número finito de pontos tá então pra esse problema aqui você tem blow up só num número finito de pontos e o nosso objetivo pra esse problema é também considerar algum tipo de projeção tá que pega esse blow up e transforma ele numa coisa finita tá daqui não importa essas coisas aqui que eu coloquei o importante que eu queria chamar a atenção é isso que eu coloquei aqui você tem um número finito de pontos de blow up tá então os blow ups aqui eles acontecem de outra forma essa é uma uma das razões pra gente poder considerar uma outra um outro tipo de projeção então o primeiro problema que aparece quando a gente tá considerando um blow up o primeiro problema que aparece é esse daqui você não tem esse limite mais quando o z vai pra zero então fica mais complicado de estudar a equação você tem que mudar um pouco a sua projeção e o segundo é por causa disso isso transforma o fato dessa equação ter blow up só num número finito de pontos também complica um pouco a situação não fica exatamente igual ao caso anterior então a gente precisa mudar um pouquinho a nossa projeção e o que a gente faz é o seguinte é bem parecido na verdade com o caso anterior só que no caso anterior lembra que a gente tava usando a projeção no espaço L2R né era o espaço L2 cartesiano R agora a gente faz uma projeção no espaço L2 cartesiano L2 então antes a gente tinha a nossa função U que tava em L2 e você acrescentava uma variável Z que tava em R agora eu tenho uma função que tá em L2 e acrescento uma outra função na verdade que também tá em L2 agora o Q tá em L2 mas o Z também tá em L2 mas eu faço do mesmo jeito considero a minha o hemisfério superior nesse espaço tá então eu tô fazendo a mesma coisa tem aqui em cima tem o meu espaço L2 L2 cartesiano 1 tem o meu hemisfério aqui superior e cada ponto lá no L2 vai corresponder a um ponto no hemisfério superior tá como a gente tinha antes exatamente a mesma coisa só observando que o Z agora tá em L2 tá antes o nosso Z ele tinha essa forma aqui só que no lugar do U ao quadrado ele era norma de U ao quadrado então ele não dependia de X né aqui aparecia a norma então ele só dependia de T então Z de T antes era um número real agora Z de T tá dependendo de X por isso que a gente chamou de não homogênea projeção de pancarrer não homogênea e aqui a gente só precisa observar o seguinte que esse Z de X aqui observa que sempre que qualquer ponto X que corresponde a um ponto de blow up ele implica que o Z é zero né então Z igual a zero corresponde a pontos de blow up tá isso vai ser importante daqui a pouco quando eu colocar a figura aqui pra gente faça a mesma história tá faça a mudança de variável então eu tinha a minha equação era em U agora eu tenho coordenadas Q e Z então a minha equação fica desse tipo aqui tá então agora ao invés de estudar a equação em U eu estudo esse sistema que tá aqui tá é claro que é muito mais complicado porque agora você tá falando de uma equação com um blow up né então o meu sistema agora fica desse tipo aqui fica o sistema de equações tá onde G1 e G2 tem essa cara que tá aqui embaixo tá se você quer estudar toda a dinâmica da sua equação fica muito complicado estudar assim a gente utiliza essa daqui só pra ver o que tá acontecendo no infinito tá perto do infinito e no infinito então quando você faz isso pra esse problema observa o seguinte eu falei pra vocês que Z igual a zero corresponde a ponto de blow up né se você tem Z de X igual a zero significa que X é um ponto de blow up então se você tá falando de soluções que nunca são de funções que nunca são iguais a zero significa que a U correspondente não teve blow up tá então sempre que o Z de X nunca se anula se você tá falando de uma função Z tal que Z de X nunca se anula é porque a U correspondente não teve blow up ainda tá então esse S aqui é um subconjunto do seu hemisfério superior que tem todos os pontos Z de X todas as funções Z tais que Z de X nunca é zero tá então aqui esse conjunto aqui é onde estão todos os pontos que ainda não tiveram blow up tá então deixa eu mostrar o desenho aqui então você tá lá seu espaço L2 você adicionou um outro eixo L2 tá você pega esse conjunto aqui em branco que é o conjunto S que é o conjunto de todos os pontos que Z onde o Z correspondente nunca é zero tá então à medida que a sua dinâmica tá acontecendo aqui em cima no espaço L2 tá à medida que você tá andando aqui indo pra um ponto de blow up indo pra um instante de blow up você tá andando aqui e indo pra um instante de blow up o instante de blow up acontece exatamente no bordo porque o bordo é quando você tem pelo menos um ponto que é igual a zero onde a Z é igual a zero tá então quando você compactificou a sua dinâmica né quando você tornou a sua dinâmica limitada desculpa ela tava andando aqui à medida que o tempo tava andando então você tinha pensa numa U que tem blow up então a U de T tá andando aqui no tempo T grande que é onde teve blow up ela tá bem aqui tá bem em cima desse bordo que tá aqui então é aqui que a gente estuda agora a nossa equação ao invés de estudar ela em L2 a gente estuda em L2 cartesiana L2 e aqui que a gente vê o que tá acontecendo com ela no infinito e perto do infinito tá eu vou só colocar pra vocês a gente já não tem muito tempo mais eu vou só colocar pra vocês aqui a figura do que que do que que a gente viu quando o tempo era muito grande tá então é a medida que o tempo tá muito grande voltando agora pro meu espaço original pro meu L2 né o H2 voltando pro meu espaço original o que que eu vejo então eu vejo uma 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 coisa assim isso aqui eu coloquei o desenho só da variedade instável do zero tá então essa aqui é a solução trivial tô saindo do zero tá e isso que eu desenhei aqui em cima tá isso aqui esse círculo tá no infinito tá representa uma uma certa dinâmica no infinito então tô saindo do zero todas essas essas setas aqui indicam soluções com blow up tá tô saindo do zero e tô tendo blow up em várias direções possíveis tá e o que que você vê lá no infinito você vê soluções com blow up tá então isso daqui é uma solução com blow up não você vê um profile né profile é o infinito é quando você chegou no tempo de blow up então quando você você tá indo com uma U de T aqui tá andando com a U de T quando T é T grande ela explodiu né ela explodiu e virou uma coisa assim tá o que que é isso daqui isso daqui representa uma uma um profile que tem blow up num ponto blow up infinito num ponto e tem um mínimo U2 tá então ele tem um blow up infinito é que vocês não estão vendo a minha mão né mas ele tem um blow up infinito e depois ele tem um mínimo que vem pra U2 tá essa daqui essa daqui representa uma solução que ela tem blow up infinito depois ela desce tem um blow up menos infinito e volta pro zero lembra né que as nossas soluções aqui a gente tá falando de R em R né são as nossas soluções são de R em R pra cada tempo então isso daqui tem dois pontos de blow up então a solução de blow up que tá saindo daqui tá vindo pra cá à medida que o tempo tá passando ela tá construindo aqui tão aparecendo dois pontos de blow up um que tá indo pra infinito teve um ponto de blow up infinito um ponto de blow up menos infinito esse daqui foi mais infinito e um mínimo em U2 isso aqui é só um abuso de notação pra dizer que teve um único blow up um único blow up infinito isso daqui é um mínimo em U2 então ela veio descendo teve um mínimo em U2 e depois ela subiu e teve blow up num ponto só então todo mundo que tá aqui tem blow up num ponto só essa também aqui também blow up num ponto só e essa daqui tem blow up em dois pontos tá e aqui do outro lado é o espelho né então tá tudo espelhado então uma coisa em particular que a gente observa aqui é que a gente perdeu um grau de liberdade né porque se você tem um blow up acontecendo num certo ponto por exemplo o blow up aqui eu quero que aconteça no ponto pi sobre 4 por exemplo então eu perco um grau de liberdade meu U2 só pode estar num lugar específico tá então eu não consigo convergir pra todo tipo de solução possível todo tipo de profile possível não só tem alguns aqui que eu consigo mas isso é contínuo tá U2 vai variando de forma contínua aqui medida que você anda esse U2 tá variando de forma contínua entre menos infinito e mais infinito tá então é isso que você enxerga a longo prazo é isso então a ideia é é mais ou menos essa deixa eu tentar parar de partilhar aqui antes de falar rapidamente do resumo porque daí vocês conseguem ver minha mão pelo menos ver se eu consigo atirar a câmera pronto conseguem me ver agora né é então a ideia é o seguinte a gente dividiu em dois casos né então eu tava falando do caso de grow up e do caso de blow up então a gente fez nos dois casos a gente queria construir a gente queria ver o que tava acontecendo perto do infinito né a gente tava tratando soluções que são ilimitadas então eu queria ver o que tava acontecendo perto do infinito tá então sempre a técnica que a gente utilizou foi de projetar foi de tornar o teu o teu plano de fases né o seu espaço de funções numa coisa que é limitada né no hemisfério superior pra você ver exatamente o que tava acontecendo ali pra sua dinâmica ficar limitada né então foi isso que a gente fez nos dois casos claro que no caso do blow up fica mais difícil de obter informações porque a dinâmica é muito mais complexa né isso aqui que eu coloquei pra vocês agora vocês não estão vendo né mas o último desenho que eu coloquei pra vocês era do só da variedade instável do zero então você tem muito mais coisas ali acontecendo a dinâmica é muito mais complicada tá mas eu coloquei ali só no caso da variedade instável do zero e só coloquei no caso de dimensão 2 você tem uma variedade instável do zero de dimensão 2 tá então tem muito mais muito mais coisa aí acontecendo coloquei um um exemplo particular aqui pra vocês tá mas era isso e antes de terminar eu queria só deixa eu só tentar voltar aqui pra mostrar pra vocês algumas coisas que a gente tem tentado fazer que estão relacionadas com esse problema tá agora vocês estão vendo né minha nos slides né sim voltou é isso aqui era o resumo né que eu acabei de falar a gente estudou a parte em que você tem as soluções do seu problema são sempre limitadas então essa primeira parte é sempre por soluções limitadas que a gente revisou na segunda parte a gente estudou go up ou seja soluções com blow up em tempo infinito pra usando a projeção de pão em carreira usual né homogênea depois a gente estudou blow up com uma com outro tipo de projeção que era que a gente chamou de não homogênea tá e aí a gente conseguiu estudar os profiles no infinito em relação a trabalhos futuros a questão é a seguinte uma grande discussão é o que a gente faz muitas das coisas que a gente faz só vale em dimensão espacial um então o que acontece em dimensão maior né então é claro que em dimensão maior você complica muito mais e aparece em situações muito mais complexas né muito mais completas também por exemplo se você considerar um problema do calor né uma solução do problema do calor problema de uma equação do calor em dimensão qualquer tem um grupo de pessoas aqui que tem estudado a existência de soluções desse problema que tem um comportamento de blow up blow up infinito tá então é grow up tem um comportamento de grow up que parece uma bolha tipo bolha mesmo que vai explodindo num número finito de pontos então eles pegam fixam um número finito de pontos tô fazendo aqui com a mão mas ninguém tá vendo é você pega um número finito de pontos e você constrói uma solução que tem blow up exatamente nesses pontos que você construiu tá então isso é um tipo possível de profile que você pode enxergar no caso de dimensão infinita tá essas soluções bubbling que o pessoal tem estudado é um é um é um caso de de profile que aparece no caso de dimensão finita tá infinita espacial infinita então por exemplo nesse primeiro trabalho aqui com a com a Mônica o que a gente fez foi pegar o problema elítico a gente considerou o problema elítico e estudou é a existência desse tipo de solução do tipo bolha tá bubbling solution e a ideia por que esse tipo de trabalho é importante pra essa análise porque pra esse tipo de análise porque você pode pegar por exemplo uma família de problemas elíticos tá com certo parâmetro vai construindo soluções de bolha e à medida que o parâmetro vai pra zero essas bolhas vão explodindo então você acaba sendo possível construir uma solução acaba sendo possível construir um profile de blow up que aparece nesse tipo de problema aqui tá nesse caso aqui tanto desse caso da Mônica como esses aqui é sempre o caso super linear que é um caso mais complicado né mas se a gente for falar do caso assintoticamente linear a gente consegue obter umas outras informações mais completas nesse trabalho aqui com a com a Liliane o que a gente faz é considerar o problema assintoticamente linear tá a nossa não linearidade é assintoticamente linear e aí a gente consegue dividir pegar o espaço de fases e dizer como que ele é então a gente consegue separar o espaço de fases usando uma variedade específica chamada variedade de Nehari e a gente sabe exatamente que os pontos de equilíbrio estão todos ali em cima né então você constrói todos os pontos de equilíbrio ali em cima dessa variedade que tá lá no seu espaço de fases e você e a gente conseguiu construir grande parte da dinâmica fora dela né então você vê exatamente onde que os pontos estão indo pra zero ou estão convergindo pra alguma solução estacionária ou estão indo pra infinito então a gente conseguiu não construir o atrator mas a gente o atrator global mas a gente conseguiu enxergar a dinâmica de grande parte dentro de grande parte do espaço de fases nesse trabalho aqui de dimensão espacial infinita e alguns outros trabalhos também que a gente tá fazendo de perturbar essa dinâmica e ver o que acontece no caso de blow up trabalho aqui em colaboração com a Juliana e com o Filipe ou pegar essa linguagem toda que a gente fez aqui foi tudo pra essas equações particulares mas interessa também pro pessoal de sistemas dinâmicos interessa ver o que acontece nos casos mais gerais que você não tem exatamente uma equação parabólica você tá em um fluxo qualquer associado a qualquer tipo de semigrupo então esse é um outro trabalho que na verdade tá quase pronto com o Matheus é mais ou menos isso que a gente tem feito então deixa eu parar aqui de compartilhar de novo então é isso que a gente tem feito é isso que a gente tem feito pra estudar soluções ilimitadas desses problemas seja em dimensão espacial finita ou infinita é claro que as respostas que a gente obtém elas estão associadas elas podem ser mais completas ou não dependendo do tipo de problema que a gente tá considerando mas em geral é isso que a gente tá interessado né esse tipo de comportamento de explosão pra essas equações e acho que é isso já falei demais não apareceu aqui mas o último slide era obrigado tá então tá muito obrigado Juliana tava muito massa essa palestra então agora a gente abre pra perguntas ou comentários quem quiser pode pode só desmutar o microfone e fazer a sua pergunta ou ou se não eu não sei se o chat tá funcionando das outras vezes a gente teve algum problema no chat talvez desmutar o microfone seria mais simples deixa eu fazer uma perguntinha simples enquanto talvez alguém tá se organizando o número de perfis ou esses profiles dependendo da equação deve variar né tu disse que eles esses são os caras que estão nas direções das autofunções né isso é do operador e aí em geral se consegue estimar o número ou isso é um problema complicado por exemplo então depende porque tem os dois casos né no caso do grow up e no caso do blow up no caso do grow up você sabe exatamente quantas são essas direções duas vezes a parte inteira de raiz de b mais um ah eu acho que tu comentou sim eu acho que tu disse é não sei se nesse eu falei posso ter falado de alguma outra palestra que eu falei sobre isso e você deve lembrar da outra palestra mas é exatamente isso no caso do grow up a gente sabe exatamente quantos são no caso do blow up você tem infinitos né no caso do blow up você pode escapar para direções infinitas e bem no iniciozinho tu tinha comentado que que se usa a estrutura gradiente da equação como é que mas eu acho que foi um comentário um pouco ah sim o pessoal da elíptica aí tu tinha comentado assim como é que como é que funciona isso você estudou um funcional isso e aí tipo é na verdade de competência fala fala ah desculpa te cortei não na verdade assim é uma das ferramentas né que a gente que a gente utiliza mas como no nosso caso aqui a gente está assumindo funções não linearidades que são muito bem comportadas né então na verdade a gente usa só a propriedade de que se você tem um funcional de leapo 9 né se você tem uma estrutura gradiente você vai acabar convergindo para soluções estacionárias do problema né então à medida que o tempo vai para infinito você se aproxima de soluções estacionárias do seu problema então na verdade a estrutura gradiente ela é para simplificar a o que a gente usa aqui a estrutura gradiente é para simplificar a dinâmica dentro do atrator global né para você ver que no seu atrator global não vai ter muitas outras coisas diferentes dessas porque quando o tempo vai para infinito você só consegue ir para soluções estacionárias né aí a outra parte é que a gente para construir mesmo né o que exatamente o que você tem lá e você tem que usar as outras ferramentas que aí só estão disponíveis em dimensão espacial não é na verdade eu ia depois perguntar sobre talvez utilizar fluxos gradientes com outras métricas mas talvez o problema já é complicado sem fazer isso né com outras é sim não você pode fazer deixa tipo aquela coisa com o Wasserstein aham e às vezes existe alguma coisa nessa direção então a questão é quão completa você quer que a sua resposta seja né então por exemplo desde que você tem estrutura gradiente você consegue um atrator menos complicado né com soluções estacionárias e conexões assim agora a segunda parte de mesmo de construir né de ter de de dar as soluções você dar as soluções estacionárias você de fato pegar um dado inicial que vai pra ela aí isso não tá que eu saiba não tá disponível ainda não tá obrigado alguém mais gostaria de fazer uma pergunta ou comentário eu tinha uma pergunta sim Juliana ali no caso você tem uma perturbação né o G tem um módulo menor que Epsilon né isso é existe alguma relação entre esse Epsilon e B pra que a solução assim tenha algum bom comportamento quer dizer se o G for muito grande em relação a B ele vai perturbar né essa perturbação ela vai influenciar assim você tem o seu atrator tem sempre uma parte compacta e uma parte que tá fora quanto maior for esse G maior vai ter que ser essa parte compacta pra você dar conta da parte compacta do atrator entendeu então se eu peguei um G muito muito grande essa bola que tá contendo a dinâmica compacta vai ter que ser muito muito grande mas não tem problema porque sempre existe uma bem grande que você vai conseguir colocar lá entendeu então ele não vai influenciar em nada no B lá fora porque o B só influencia fora dessa bola então peguei um G muito grande a bola é muito grande desculpa peguei um G muito grande então a bola é muito grande que contém a dinâmica compacta aí o B só vai influenciar no que tá acontecendo fora dela então não precisa ter uma relação entre B e G não certo e pode acontecer de ter uma solução que vai se aproximando de uma periódica no infinito nesse caso aqui não nesse caso você tem é como se você tivesse uma estrutura gradiente também no infinito então nesse caso não no caso de condições periódicas sim se você considera a gente pegou Neumann ou Dirichlet né se você considera condições periódicas as coisas que aparecem no infinito também são mais complicadas você pode ter órbitas no infinito né você pode ter coisas mais coisas mais complicadas no infinito nesse caso tá certo obrigado nada mais alguém pessoal se não então a gente agradece de novo muito obrigado hein Juliana muito massa mesmo vou parar a gravação aqui daí se alguém quiser fazer algum deixa eu fazer mais uma perguntinha sim sim vai lá bom eu achei interessante aqueles profiles no infinito eles são tipo um cosseno normalizado não tipo divide onde o cosseno positivo vai para mais infinito onde o cosseno é negativo vai para menos infinito mas digamos que ao invés do Laplacena da derivada segunda tivesse um outro operador as autofunções iam ser diferentes né o zero poderia não ser nesses nesses zeros do cosseno o também daria para fazer esse tipo de afirmação o profile seria uma coisa relacionada com onde a autofunção muda de sinal é sim sim em princípio desde que você tenha tem que ser um operador setorial tem que ser um operador com certas propriedades parecido com o Laplaciano se ele for um operador com propriedades do Laplaciano né então você pega as autofunções dele e a sua consegue provar que as suas soluções vão sempre convergir para alguma coisa que é como se você multiplicasse por infinito essa autofunção entendeu então se ela tem se você pegou uma autofunção aí do seu novo operador que ela zera em três pontos então no infinito vai ser uma coisa exatamente isso que ela é infinito quando é positiva negativo quando ela é menos infinito quando ela é negativa e zero quando ela é quando ela é zero perfeito obrigado no não 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 Obrigado.